Música Apresados alunos do curso de Tecnólogo em Gestão Pública, estamos aqui novamente com o professor Ernesto José da Silva, que trabalha e atua, já atuou também como auditor. Então, hoje nós vamos tratar aqui sobre algumas questões de auditoria, aproveitando toda a experiência aqui do professor Ernesto. Muito obrigado, professor Mourinho. Estamos à disposição, sempre dispostos a colaborar com a sua disciplina e com os alunos, que esperamos que aproveite a nossa entrevista. E, claro, como a gente faz bem resumido, né, professor? Professor, aqui a gente lança as ideias mais gerais para que vocês pesquisem depois e vão mais a fundo nos assuntos. Inclusive nessa linha, né, professor, fica aqui já algumas, pode ficar algumas dicas, algumas deixas de assuntos, até mesmo para serem desenvolvidos depois nos seus TCCs, né? Exato. Tendo em vista que o curso está quase na sua reta final e muito em breve os alunos terão que desenvolver suas atividades de trabalho e conclusão de curso. Então, algumas dicas deixadas aqui podem ser... Muito assunto aqui que daria bons trabalhos. Bons trabalhos, né, dentro da auditoria, principalmente da governamental. Então, já partindo desse ponto, falando sobre as auditorias, o senhor poderia nos dar uma explanação, assim, do que são as auditorias? Veja, de maneira geral, a gente tem dois tipos, grandes tipos de auditoria, que seria a auditoria das empresas privadas e a auditoria das empresas públicas. São bem diferentes. Na auditoria das empresas privadas, aqueles que fizeram técnico em contabilidade ou contábeis, sabem que segue a lei 6.404, demais legislação vigente, né, e que são feitas nas empresas comerciais, industriais, com objetivo de lucro, né, com objetivo de lucro. Geralmente são empresas de auditoria externa, né, que nós falamos, que fazem esses levantamentos nas empresas, atendendo a princípios, muitas vezes, contratuais. Determinadas empresas, conforme o ramo da atividade, elas são obrigadas a manter a auditoria permanente, externa, tipo bancos, financeiras, seguradoras e outras empresas, e suas ações adonem, mandem capital aberto, elas são obrigadas a manter a auditoria, mas essas são auditorias do setor privado. Aí nós temos a auditoria do setor público. Como as legislações do setor privado e público são bem diferentes, então a auditoria do setor público, ela tem as suas regras próprias, né. Seguimos aí a condição federal, as leis federais que disciplinam a administração pública, as estaduais e as municipais. Então, como o nosso assunto aqui é para as aulas voltadas à administração pública, a gente vai se ater mais às auditorias no setor público, né. Então, a auditoria no setor público, como eu falei, ela vai seguir os trâmites de uma legislação pública, né, a lei 4.320, por exemplo, que é as normas que regem a contabilidade pública, né, os orçamentos, a Constituição, claro, que dá as diretrizes básicas para isso e a legislação complementar a tudo isso, né. Muitas normas de auditoria nas empresas públicas, elas devem no Tribunal de Contas dos Estados e também no Tribunal de Contas da União, né. Começa na União e daí os Estados, aquilo que se adequa para eles, eles têm que encampar, né, normas do Tribunal da União e os próprios tribunais dos Estados também fazem as suas legislações próprias, então, para as auditorias operacionais e financeiras. Então, auditorias são aquelas verificações, né, professor, levantamentos financeiros, contábeis, patrimoniais e de gestão para averiguar se aquela empresa pública, no caso, está aplicando corretamente os recursos que provêm dos impostos que o contribuinte arrecada. Então, é muito importante isso. É uma questão social até no meio de tudo isso. As empresas públicas foram criadas, né, são criadas a prestar um serviço público. Então, elas têm que cumprir esse mandamento constitucional de prestar um bom serviço público. E para que elas prestem esse bom serviço público, elas têm que ser, de vez em tempo, né, ou pelo Tribunal de Contas, numa rotina anual, fiscalizadas, auditadas. Para que elas, se não estiverem no caminho correto, elas retomem e realmente sigam as normas legais para se ter bons serviços públicos oferecidos à comunidade. Ok. E para que isso aconteça, para que essas auditorias aconteçam, existe algum critério, algum credenciamento, ou, por exemplo, quem é habilitado para poder fazer essas auditorias dentro das organizações públicas? É, veja bem, a auditoria contábil, aquela que vai mexer realmente com a parte contábil, tanto orçamentária como a contábil patrimonial financeira, ele deve ser um bacharel em ciências contábeis, né, é o contador que nós chamamos. Ele tem que ser formado, então, em ciências contábeis, curso superior, registrado no conselho competente, que para nós é o Conselho Federal de Contabilidade, nos estados, representado pelos conselhos estaduais, né, e ele tem que estar em dia, então, com as obrigações perante o CRC para poder fazer auditoria. Então, é o contador realmente formado em curso superior. É um aspecto interessante que tem na área pública sobre contador, é que já lá nos idos de 2005, 2006, houve uma legislação só que o Tribunal de Contas editou, onde ele exigiu que o contador fosse funcionário de carreira. Por que isso? Não só o contador, mas no mesmo acordo, no mesmo documento que assim determinou do tribunal, ele inclui o contador, o controle interno e o agente jurídico, o assessor jurídico. Essas três funções, elas têm que ser desempenhadas a nível de município e de estado por servidores concursados. Por que isso? Porque o que a gente notava quando ia fazer uma fiscalização no município, ou mesmo em entidades estatais, é quando mudava o administrador, como mudava a política, como nós chamamos, se o contador era um cara de confiança, ele era dispensado, porque entrava um outro prefeito e ele queria pôr conhecidos e gente da confiança dele. Então, às vezes, ele tirava o contador que já tinha uma certa habilidade na administração pública e colocava um leico, completamente leico. e isso era ruim, porque o cidadão cometia inúmeros deslizes por não saber lidar com a contabilidade pública. Então, para solucionar isso aí, veio, então, esse acordo do Tribunal de Contas que realmente exigiu que, nos casos de contador, controle interno e assessor jurídico, fosse através de concurso público para que eles tivessem a chamada estabilidade e não fossem dispensados quando mudasse a administração, para que se não perdesse a história do negócio, porque ficava muito ao Deus dará às prefeituras, principalmente, quando se mudava a administração e mudava-se toda a parte técnica junto. Era ruim, era muito nocivo isso. Acho que isso aí foi uma boa atuação para o Tribunal de Contas que acabou com esse problema. acaba minimizando a própria dificuldade de quem assume a nova gestão. Exatamente. Porque você pega uma estrutura que já está funcionando, já conhece as contas, ou, no caso dos municípios, como que funciona a estrutura, aí essa troca do pessoal técnico acaba, com certeza, prejudicando a gestão. Até eles aprenderem a administração aumenta que apenga muito. Então, isso foi uma coisa que foi muito bem acertada pelo Tribunal de normatizar, que deve ser funcionário de carreira nessas áreas. E aí deve ter minimizado também a questão de improbidade administrativa no caso de prefeituras. Não tem dúvida, porque o pessoal ia trabalhar tecnicamente correto. E aí iam assessorar melhor o administrador, o prefeito, o presidente da Câmara, o governador, e assim por diante. E o senhor poderia nos contar quais são os tipos de auditoria existentes, visto que o senhor também, além de atuar dentro do Tribunal de Contas, também trabalha como auditor independente. Então, existem tipos diferentes de auditoria? Existem. A gente chama de auditoria financeira, operacional, de conformidade. O Tribunal adotou alguns tipos de auditorias que estão sendo muito utilizados hoje, auditoria social, inclusive os alunos das universidades trabalham muito nisso no TCC, no trabalho de final de curso. Eles fazem muito esse tipo de trabalho tanto nas empresas públicas como nas empresas privadas. Então, esses tipos de auditorias agregando, vamos dizer, por módulos de atuação na contabilidade, por exemplo. A parte financeira, patrimonial, de resultados, usados e conformidade. Então, tudo isso são segregações que se fazem para melhor se especializar na auditoria, porque é muito amplo, a auditoria é muito ampla. Então, foi dividido em setores para que facilitassem e até os alunos pudessem se especializar mais nessa ou naquele tipo de auditoria, naquele ramo da contabilidade. Por exemplo, existe a auditoria de custos, por exemplo, que o alimento cidadão se especializa em custos, tanto empresas públicas como privadas, hoje trabalham com custos. Antes era só na empresa privada, que só falava em custos, hoje não. As empresas públicas, as prefeituras, as entidades também adotam o sistema de custos hoje e atendem muito essa parte patrimonial, essa parte da organização. Então, esses vários tipos de auditorias, analisem para um só, a verificação se aquela entidade está realmente administrando com o pé no chão, se está cumprindo com aquela finalidade para a qual ela foi criada, exelando pelo dinheiro público e aplicando bem os recursos públicos. Nessa linha que o senhor coloca de aplicando bem os recursos públicos, podemos afirmar que existe algum benefício das auditorias para nós enquanto cidadãos? Existe, não tem dúvida. Primeiramente, porque as auditorias nas entidades públicas, vamos focar mais aqui, então, ela realmente deixa mais transparente essa entidade pública. Isso para que a comunidade também acompanhe o desempenho, por exemplo, da sua administração municipal, da sua Câmara Municipal, das secretarias de governo do município, a saúde, a educação, que são áreas prioritárias, segurança e tudo mais. Então, a comunidade, tendo uma auditoria que realmente traga à tona aquilo que ela levantou naquela entidade, a comunidade vai ficar sabendo como estão sendo administrados os recursos naquela unidade pública. Então, isso é muito importante para nós cidadãos, que pagamos impostos e queremos ver bem aplicados esses recursos, que esses recursos retornem à comunidade em forma de serviços públicos de qualidade. de qualidade. Então, tem essa grande vantagem essas auditorias. Também nós temos que pensar que as auditorias evitam o quê? As fraudes e os erros relevantes. Muitas vezes, o cidadão está fazendo de forma equivocada alguma rotina e como não há ninguém que chegue ali e ache aquele gargalo, ele vai continuar fazendo daquela forma. A auditoria, como é um setor mais independente, mais, vamos dizer assim, que está fora da administração, muitas vezes, nós sabemos que a auditoria para funcionar bem ela tem que ser um órgão de staff, deveria ser, para que ela possa fiscalizar bem as entidades, ela tem que, como nós, o Tribunal de Contas, nós só nos reportamos ao presidente do tribunal e à Assembleia Legislativa, que é o órgão fiscalizador também. Na verdade, o Tribunal de Contas é um braço da Assembleia Legislativa. Nós pertencemos ao tribunal ao Poder Legislativo. Então, a gente trabalha com mais liberdade, vamos dizer assim, de apontar as supostas irregularidades que, porventura, possam ocorrer. A gente tem o dever de apontar. Depois, elas vão ser analisadas e ver se realmente o procede. Mas elas evitam, muitas vezes, fraldas e deslizes da administração pública. e também evidenciam quais os órgãos da administração pública que vão bem e os que não estão indo bem. Ou seja, quais são os bons administradores públicos e os maus administradores públicos. Isso aí é a auditoria que evidencia e traz à tona tudo isso. E a nível aqui do nosso estado do Paraná, tomando como exemplo nossos municípios, quem que poderia dar o start no processo de auditoria? Quem seria o órgão responsável por isso? É o Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas. E quais seriam, por exemplo, os indícios que mostram que uma entidade pública está precisando de uma auditoria? Muito bem. São vários os indícios que podem direcionar a auditoria para aquele setor. Primeiramente, o desempenho ruim daquela entidade. A entidade pública não foi feita para dar lucro, mas ela não pode dar prejuízo. Ela tem que ter sobra. Ela trabalha com orçamento, planejamentos, né? Ela estima a receita que vai arrecadar no ano e fixa a despesa. É evidente que a despesa ela pode realizar tudo, mas será que tem receita para isso? Então, é preciso que ela se organize e veja, analise se a receita que ela previu arrecadar está sendo arrecadada. Aí ela pode ir para o lado da despesa e fazer a despesa, senão ela não pode. Ela tem que fazer o chamado contingenciamento. Muito na onda agora, o presidente Bolsonaro fez o contingenciamento das despesas com repasse das universidades. o que é isso? Não é, como ele fala, não é corte, é contingenciamento, isto é, bloquear aquela dotação orçamentária para que ela não receba mais empenho. Então, ela fica bloqueada. Você vai tentar empenhar naquela dotação, não empenha, porque ela está bloqueada. Temporariamente bloqueada. Quando eu normalizar a situação da arrecadação, ela é desbloqueada. E aí, continua normalmente a ser empenhado os recursos. Então, o mau desempenho da entidade é um sinal de que não está sendo bem administrado e merece, então, um olhar mais delicado. Outro sinal de que pode ocasionar uma malditoria são aquilo que nós chamamos sinais exteriores de riqueza dos administradores e dos servidores. O que é isso? O cidadão, vamos dar um exemplo, trabalha lá no Moxerifado da prefeitura. Nada contra o trabalhador no Moxerifado, mas, de repente, ele tem um carro novo, um carro caro, de repente, ele está construindo uma casa, uma mansãozinha, quer dizer, é incompatível com aquilo que ele ganha. Isso ainda diz sinais exteriores de enriquecimento. O cidadão não tem caixa para aquilo. alguma coisa está acontecendo. Então, merece uma auditoria em loco para ver o que está acontecendo com aquela entidade. Reclamações constantes dos usuários. Reclamação constante. Quer dizer, o que está acontecendo que não está se fazendo um bom serviço da entidade? O que está faltando? Será que é falta de administração? Falta de gente? como é que vai saber isso? Indo em loco. Indo em loco. Não tem outra forma. E as representações? O que são representações? São, não é bem denúncia, mas aquilo que qualquer cidadão pode fazer. Uma representação. Geralmente, você faz as representações para o Tribunal de Contas ou para a Assembleia. Eu já vi a Assembleia recebe muitas representações. Qualquer cidadão. Passando direto sem ser no Tribunal de Contas e indo direto para a Assembleia. Pode ir direto para a Assembleia. É possível também. Que é um órgão fiscalizador. Até porque o senhor falou que o Tribunal de Contas é um braço da Assembleia. Exatamente. Então, a gente recebe muito no Tribunal essas representações que são algo que os cidadãos apuraram. e acham que está errado, que não está certo. Então, eles fazem o quê? Por escrito. Tudo aquilo que... Estourenha a coisa e protocolo no Tribunal de Contas. É evidente que isso aí vai bater na mesa do presidente do tribunal. Ele vai ler, vai fazer uma análise do valor daquilo. Existe o setor jurídico, existe uma rápida análise daquilo para ver se tem fundamento. Tendo fundamento e aquilo tem chance de ser verdade, aquela denúncia, aquela representação, então, é determinada uma auditoria in loco daquela entidade. Então, pelo que o senhor está comentando, eu entendi que nós, nós cidadãos comuns, se identificarmos alguma coisa, seja em qualquer órgão público, usando aqui o Estado do Paraná, por exemplo, podemos simplesmente formular uma representação diretamente no Tribunal de Contas. Protocolo no Tribunal. Isso vai ser verificado a fundo. Tendo sentido, se realmente tiver comprovado tudo aquilo ou se está acontecendo aquilo, vai uma equipe lá in loco. Isso é muito importante, nós todos termos esse conhecimento e termos essa consciência também, porque às vezes nós vemos as coisas, vemos coisas erradas, reclamamos, comentamos, mas não fazemos nada concreto. E não fazemos nada concreto. Existem os caminhos para isso. Contando que existe a possibilidade de fazer a representação. Simples assim. A gente recebe muita representação no Tribunal de Contas. Nem todas elas levam auditoria. Às vezes, é uma briga política, você sabe disso. Sim. O cara quer prejudicar o outro, mas às vezes a coisa é séria. Então, temos que levar a sério as representações. E nessa linha ainda, vamos supor que seja determinado ou seja deliberado pelo Tribunal de Contas, usando o nosso exemplo aqui ainda dentro do Estado do Paraná, que vai ocorrer auditoria. Como que funciona essa auditoria dentro dos órgãos públicos realizada pelo Tribunal de Contas? Veja bem. Como que a parte operacional sistematização disso? Veja bem, a auditoria do Tribunal de Contas tem todo um ritual. Todo ano, no final do ano, é feito um plano anual de auditoria. Então, a coisa não é feita na hora, a não ser com exceção das representações. e isso surge. E daí não tem o planejamento. Não tem. Agora, as auditorias normais, elas são realmente planejadas. Então, nas últimas sessões do exercício social, os conselheiros aprovam o plano da auditoria para o próximo exercício. Então, as entidades que vão ser auditadas já sabem antecipadamente. O Tribunal não tem esse aspecto de pegar de surpresa. Não. Porque o Tribunal de Contas, em primeiro lugar, ele é um órgão que auxilia. E ele realmente quer acompanhar a administração dos municípios e dos órgãos estatais. Então, ele não é alguém que quer pegar de surpresa. Não. Ele quer ajudar, em primeiro lugar. Agora, se pegar, realmente, detectar coisas erradas, realmente, ele vai punir e vai levantar os dados. E vai mandar para os Tribunais de Contas. Dentro do Tribunal de Contas, funciona o Ministério Público Estadual que trabalha em conjunto com os técnicos do Tribunal. Então, esse plano de auditoria foi formulado antecipadamente e, então, vai dos 399 municípios, das 399 câmaras municipais, e de todas as entidades de administração indireta, dos municípios do Estado, elas vão ser sorteadas, algumas, e vão ser auditadas durante o exercício seguinte. Então, é assim que funciona. O técnico não pode fazer uma auditoria por conta, agora vou ver aquela prefeitura. Não. Resolver fiscalizar tal lugar e vou lá. Não é assim que funciona. que vai ser aprovado. A gente, quando vai no município ou numa entidade pública, a estadual, leva um ofício do presidente apresentando os técnicos e que eles vão trabalhar lá uma semana, duas, conforme o caso. Então, a gente só vai, quando está autorizado pela presidência do tribunal, a fazer o trabalho nos municípios e nas entidades do Estado. Ok, professor. Muito, muito esclarecedor os seus argumentos. É visto que, logicamente, pela bagagem que o senhor teve enquanto atuou dentro do tribunal, pela sua atuação como auditor. Então, foi muito esclarecedor essa nossa conversa. E, principalmente, que eu vejo que existe a possibilidade de nós como cidadãos, podemos, quando vemos alguma coisa errada, entrar com essas representações. Pode. Então, coisa que, coisa que, às vezes, não é, não é muito divulgado. Exatamente. graças a essas possibilidades de conversa, assim, com pessoas de dentro do tribunal, como o senhor ficou um bom tempo lá, a gente tem... Dez anos. Dez anos de tribunal, a gente acaba tomando conhecimento e, de certa forma, buscamos aí divulgar isso. Exatamente. Tem muito importante isso. Acho que para a comunidade saber, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Ernesto, pelos esclarecimentos. Nós agradecemos o convite, professor. Estamos à disposição. E obrigado aos alunos aí pela paciência de escutar e espero que vocês tenham captado algum assunto que realmente ocasione aquele debate e aquela investigação maior desses tópicos. Muito obrigado a todos pela participação. e aí Legenda Adriana Zanotto